Essa é a Travessa São Raimão do bairro da Vila Lobão É um senhor, que foi deixado abandonado ali E ele tá nessa casa aqui Os próprios vizinhos estão comovidos aí Vão ter que arrombar a porta porque ele tá trancado lá dentro Segundo informações, ele fica trancado aí Olha como ele fica, tá a casa totalmente apagada aí Totalmente sem energia Pode ligar, olha aí A situação dele é uma situação realmente deplorável As pessoas ficaram revoltadas Ele mora com mais dois irmãos que também são deficientes Só que ele tava internado e deixaram ele ontem à noite E nós soubemos que ele estava aqui devido aos gritos Ele pedindo pro socorro E chegamos aqui e a porta tava fechada Tudo trancado Tudo no escuro A situação é caótica, Silvão É caótica porque esse cidadão aqui Ele tem um irmão que é tutor dele Mas o irmão não cuida nem dele nem dos outros dois Aí eles ficam jogados aqui a Léo Necessitando Necessitando dos cuidados da comunidade É almoço, é janta, é merenda, é café Tudo a comunidade Se não depender aqui do pessoal aqui ele até morre Até morre Já tinha até morrido Já tinha até morrido Você viu aí, tá com mais de 24 horas que ele tá aqui Jogado aí, trancado Escuro Sem alimentação Exatamente E tá operado ainda E ainda foi operado Saiu do hospital Recentemente Olha uma situação Ele não anda Ele também não consegue se locomover Quando a gente chegou aqui no local Fomos informados aí que a população Tava todo mundo injuriada E tá com mais de 24 horas que ele só grita, grita, grita E como você viu aí ele tá recém operado aí Quebrou a bacia Tá nesse estádio aí Desliga só mais um pouquinho uma vez aí Marcio Aurelio Pra ver aqui a escuridão Do pessoal aí Totalmente Olha lá Totalmente escuro Eu não tô vendo mais nada Liga E aqui, olha aí Você vê aqui, olha A última comida que deixaram aqui pra ele A comida aí totalmente Como se ele fosse um bicho Como se fosse um animal E ele aí nessa situação Em cima de um colchonete Em cima de um colchão E aí os vizinhos Revoltados Ficaram comovidos aí Com essa situação Do senhor Francisco Esse é o nome dele Ele precisa ir pro hospital O bombeiro tá passando a informação aí Do senhor O Nivaldo tá passando a informação Isso, exatamente Sabe, sabe, sabe Vocês sabem onde é Na hora, valeu Tá, tá ok Tá vindo uma ambulância É Nivaldo Ambulância Tá vindo uma ambulância pra cá Família do socorro A situação dele É? Qual é a situação Silvão, é o seguinte Aqui você sabe que é cárcere privado, né O cara tá Ele tá Ele tá operado a pelve Entendeu E aí o irmão dele Deixou ele aí Como vocês estão vendo aí Então a A vizinhança Eu sei que sou vizinho dele Tô de serviço hoje Me sensibilizei E nós vamos agora conduzir Até o hospital Tchau 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 Tchau